Me amou, em teus braços me embalou Tua glória me alcançou Seu amor manifestou Meus pecados dissipou O Seu Filho enviou Salvação me encontrou Teu poder me conquistou Como posso agradecer? Eu te entrego essa canção Minha vida oferecer Teu é o meu coração Livre sou Livre sou Sua ferida me curou Sua chaga me salvou Grato sou Grato sou Grato sou Merecido amor Livre sou Livre sou Livre sou Sua ferida me curou Sua chaga me salvou Grato sou Grato sou Merecido amor Merecido amor Tu enviou Salvação me encontrou Teu poder me conquistou Como posso agradecer? Como posso agradecer? Eu te entrego essa canção Eu te entrego essa canção Minha vida oferecer Minha vida oferecer Teu é o meu coração 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 Minha vida mereceu Amor Livre sou Livre sou Sua ferida me curou Sua chaga me salvou Grato sou Grato sou E merecido amor